Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E aqui nós vamos apresentar hoje a previsão climática para o verão do Brasil, que os modelos consideram o trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2023. Como podemos observar, para o norte da região norte, para o norte do nordeste, predomina uma condição típica de laninha e que é comum ser observada dentro do trimestre de janeiro, fevereiro e março, que é de chuva variante de normal a acima da média. Na região central do Brasil, predomina uma chuva mais irregular. Também acontece isso em anos de laninha. Mas é necessário também observar que por trás disso está o fato das águas do Atlântico Sul, nessa região aqui, estarem com temperatura atualmente abaixo da média para a época. Então, o fato das águas do Atlântico Sul, nessa região aqui, costa do sudeste, estarem abaixo da média, isso vai influenciar num padrão de chuva mais irregular para a região central do Brasil, que inclui áreas do sudeste do país e também áreas do centro-oeste. Para o sul do Brasil, com a laninha, a perspectiva é chuva variando de normal a abaixo da média. Normal nessas áreas aqui, tom cinza, e abaixo da média nessas áreas aqui, em tom amarelo claro, em tom verde e assim por diante. Lembrando que o desvio de precipitação é apresentado aqui. Em tons azuis, são chuvas acima da média. Em tons amarelados e esverdeados, chuva abaixo da média. E em tom cinza, chuva em torno da média. Então, a perspectiva do trimestre de janeiro, fevereiro e março é justamente essa. Um padrão de laninha bem típico, como é observado dentro do trimestre, para o norte do nordeste e o norte da região norte. A chuva para o norte da região norte, acima da média na maioria das áreas, estará associada à atividade da zona de convergência intertropical. E para o norte do nordeste, principalmente em janeiro, essa chuva acima da média estará associada à atuação de vortices ciclônicos de ar superior. Tendo em vista que o período de maior incidência desse fenômeno sobre o nordeste é justamente no mês de janeiro. Os eventos extremos de chuva que estão sendo observados agora em dezembro na região sul não são para toda a região. É mais no lado do litoral de Santa Catarina e no litoral do Paraná. O oeste da região sul, que é uma área produtiva do setor agropecuário, está sentindo muito os impactos negativos da laninha. E já houve quebra significativa, conforme já informado na grande mídia, nas lavuras cultivadas em boa parte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e do Paraná também. Lembrando que essa previsão do modelo, ela vai estar levando em consideração os dados de entrada ou dados climáticos de dezembro. Aí se elabora um cenário para janeiro, fevereiro e março. Quando for no fim de janeiro, obtém-se a previsão para fevereiro, março e abril. Então, de certa forma, a previsão para fevereiro e março ela pode mudar com a alteração dos dados de um mês para outro. Então, na verdade, esse cenário aqui, ele é um indicador da maior probabilidade de chuva a ser observada para o Brasil no mês de janeiro. Se você gostou, dê um like, compartilhe e comente, que será importante para o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá.